Essa feira livre que fica na fama bombou no final de semana, mas é na segunda-feira que a feira da Xepa acontece e muita gente aproveita, né, que os preços estão lá em cima pra vir comprar com o precinho mais em conta. A Xepa tá boa hoje, hein? Tá. Tá valendo a pena? Tá, sim. Normal e você gastaria o quê? Vamos supor que gastaria 10. Você gastou quanto? Hoje uns 5. Oh! Valeu demais, ué. Valeu sim. O abacate normal tá quanto? O abacate normal tá saindo a 10 reais o quilo. E hoje sai quanto? Hoje sai o preço que eu paguei a 7. Oh, olha, não pode perder o dinheiro, né, investido? Não, não pode perder. O mamãozinho normalmente tá quanto? Mamão custa na faixa de 6 reais o quilo, papaya. E hoje? Hoje a gente vende 3. Saladinha sem cebola não funciona, tá quanto hoje? Tá 2 reais, é o preço de custo. Então pra comprar o quê? Ah, vai comprar cebola, batatinha. Aqui hoje é mais barato, né, mulher? Mais barato. Mulher do céu, mas eu vou falar com isso, você tá caro os 30 reais. Ah, não dá conta mais não, menina. Deus me livre, ninguém compra nem carne mais, você imaginou? O chuchu tá quanto? Dois reais o quilo. Dois? Dois reais. Hum, leva um chuchu hoje, ó. Não, tem que levar um chuchu. Tá bonito, ó. Tá bonito, ó. Menina tava 10 conto? Levar pra minha irmã. Tava 10 conto? Então, menina, dá pra levar pra família? Uxi, dá, ué, família inteira. Rapaz, o segredo então é economizar, saber comprar. Ô, você consumidor, a bacia sai a 3 reais, mas se você resolver levar duas, vai pagar só cinco. É pegar e levar. Vai querer?